Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1856 de hoje, quinta-feira, ou não, 1859 de hoje, quinta-feira 26 de janeiro de 2012, vamos às manchetes. Na sessão ataque, Fla perde, mas avança a se ganhar, com 1 a 0 o Rio. Explosão derruba prédios no centro, cenário deslembrou 11 de setembro. Construções no município das Amorim. Logo após o desmulano, amém, as mulheres cobertas de poeira, saiu caça. Essas e outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto a algumas notícias do site, o tipo, e com uma notícia, site, ponteiro pelos fios.org. Hoje tem seu da promoção de associa do seu Jornal Dia, tem. Na página 30, veja a lista de ganhadores e com o seu sorteio. E o seu da promoção, a gente na 2012, está na página 21 do seu Jornal Dia. O Jornal André Moí, com a paz. Estas e outras notícias, você vai saber, o ano mais, o Jornal André Moí que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Uma experiência inesquecível. Quem quer honrar e burguês? A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O Vaticano sempre se opõe a todo aquele que possa tomar o poder ou ameaçar sua autoridade e sempre rita Vem o lobo, pautizar o medo e seguir com sua impunidade e totalitarismo. Opuseram-se ao matrimônio igualitário dos gays, como se opuseram ao matrimônio interracial, que é o matrimônio interreligiões. E a razão é a mesma de sempre, que essas uniões são antinaturais e contrárias à lei de Deus e uma ameaça à civilização. Inclusive o matrimônio civil foi atacado desde o pódio, ou melhor, foi atacado do pódio do Vaticano, porque destrói a santidade do matrimônio e da família. Assim que pensar, estimado Luton, que diferença há entre os homossexuais dentro dos V6 e Lidon? Nenhuma. Que diferença há entre os gays, Ratzinger e os do Ku Klux Klan? Nenhuma. Isso simulação hipótese. Que é quem faz o site profissor.fix.org E agora, as notícias do site Ofo Chico. Datena diz que Luana Piovani fala demais. O apresentador disse ainda que ela é uma ótima atriz. Em seu bate-papo diário com Adriana Galisteu, quando ela passa o horário do programa Muito Mais para o Brasil Urgente da Band, Datena aproveitou uma deixa para dar sua opinião sobre Luana Piovani ontem, quarta-feira de 25. A atriz havia sido comentada na atração de Galisteu sobre um post que ela fez no Twitter dizendo que o Muito Mais é um programa novo com notícias velhas. Luana Piovani é bonita. Uma ótima atriz. Mas não é nenhuma atriz Shakespeareana. Não é uma Fernanda Botidevro, diz Palo da Terra. E quando já estava no ar contra o programa policial, o apresentador continuou. Gordo da Luana Piovani. Mas de vez em quando, ela fala de Bais. Eu também falo de Bais. Mas ela fala mais do que deve. Muito bem, vem aí outra notícia aqui. Bianca Salgueiro passa em primeiro lugar no vestibular de engenharia. Bianca Salgueiro também foi a décima na PUC-Nigmo. Apesar de estar envolvida com as relações que no estampo, a novela da Globo, na qual vive a Carolina, filha de Letícia, personagem de Tânia Calil, e neta de Vilma, personagem de Alex Salles, Bianca Salgueiro tem o estudo como prioridade. Não é à toa que a menina de 18 anos, que na trama de Agnaldo Silva lidera grupos de estudos com os amigos, foi a primeira colocada na classificação geral do vestibular da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de 2012. Bianca estuda nos intervalos das gravações e, ao prestar vestibular para a engenharia química, teve melhor desempenho de mais de 45 mil candidatos inscritos. Ela ainda passou por UFRJ, PUC-Rio e aguarda a convocação na UFRE. Segundo a assessoria de imprensa do vestibular da UERJ, a pontuação final de Bianca foi 96,75, o máximo possível é a 100, a nota mais alta entre as quais, ou entre as quase 45 mil pessoas inscritas no processo. Apesar da classificação às universidades públicas, a atriz pretende se matricular na conceituada PUC-Rio, na Gávea, na qual recebeu o bolso integral por ter sido a décima colocada no processo seletivo. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Jade Barbosa, queicada na Orla do Leblon. A ginástica foi vista em companhia de umas amigas. A ginástica Jade Barbosa, uma das maiores crianças de conquistas para o Brasil, quando a gente tem ginástica artística, foi vista sábado na Orla do Leblon, no sul do Rio de Janeiro, no evento de uma marca de cerveja. Ela estava usando um shortinho jeans e uma blusa, e uma blusinha na cor vinho, que mostrou que está em ótima forma a fazer. Na imagem, Jade conversa com suas amigas. Os populares notavam a presença do extremo esporte brasileiro, entretanto não a incomodar. Pequena na altura, mas com o meu talento, a ginástica foi o centro das atenções do antigo astrado. Muito obrigado, e até amanhã. Fui. Fui.